Reginaldo Lopes interpretando Benito e Paula Amigo do Sol, Amigo da Lua E eu, criança presa em Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire desta peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol Pra me despertar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol Pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírio No vale, no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírio No vale, no mato e no mundo Vamos brincar E eu, criança presa em Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire desta peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol Pra me despertar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de nina Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol Pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírio No vale, no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírio No vale, no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírio No vale, no mato e no mundo Vamos brincar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais lírio No vale, no mato e no mundo Vamos brincar